Eu vou sozinho, filho da puta Se inscreveu no canal por qualquer motivo que não tenha sido saúde, treino, dieta, entre outras coisas Eu vou explicar isso pra você, tá? Legal? Maneiro? O canal tinha um foco em notícias, tretas, dentre outras coisas na qual quase não aparecia aqui, né? Geralmente eu produzia um vídeo e postava no canal Só que daí eu era um cara completamente sedentário, eu não fazia porra nenhuma da vida Eu só vivia sentado, trabalho, comendo, se sentado, trabalho, comendo, no McDonald's Eu como no McDonald's ainda, inclusive tem um vídeo aí se você quiser só rolar aí no canal É que você vai achar o momento certo de comer McDonald's enquanto você tá em dieta E nesse intervalo o que eu fiz? Eu decidi melhorar a minha qualidade de vida, né? Ter uma vida mais legal, porra, tentar ser, porra, um cara mais dinâmico, podemos dizer assim Desde que eu comecei a treinar, fazer dieta e tal, eu decidi passar isso pra vocês De uma maneira assim, você não precisa ser atleta pra ter um físico legal, porra, treinar e tudo mais Você pode sim ser uma pessoa normal que trabalha e fazer treinos e ter um corpo legal Essa é a ideia que eu quero passar pra vocês Então se você se inscreveu no canal por algum outro motivo Acompanha esse meu projeto aí do carnaval aí, chamado Fifty Cent Que é um negócio maneiro, você vai gostar, eu tenho certeza Eu não preciso pedir o like, né, porra, pelo amor de Deus, deixa o like aí, cara Um like, um like, vamos apelar Se você tem filho, se você ama seu filho, deixa um like aqui, né? Se você ama sua mãe, não tem filho, mas tem mãe Se você tem pai, se você ama todo mundo que te ama Por favor, deixa um like aqui, que é pra ajudar o negrão Deixa o negrão feliz e a gente vai chegar no objetivo aí E agora vamos às medidas, porque é importante Que de repente você pode ter as medidas parecidas com a minha ou não Agora deixa eu pegar essa porra que eu taquei longe Ai, caralho Pô, né, vamos lá, né, eu já abri aqui o meu exame como se fosse um livro, né E vamos lá Eu estou pesando 79,8 kg Mediante esse peso eu estou com 70... Não, mentira 83% de massa magra no meu corpo Tem 83% de massa magra no meu corpo O que isso quer dizer? Que eu tenho 17% de gordura no meu corpo, né E o ideal mesmo são 10, eu quero chegar a 10 no carnaval Pô, eu não sei direito essa porra Eu não sei se é simetria ou assimetria Mas vamos lá, eu tenho poucas assimetrias Por exemplo, a minha coxa esquerda está com 58 cm E a minha direita com 57 cm O que não acontece muito diferente com o meu braço O meu bíceps esquerdo está com 40 cm E o meu bíceps direito está com 39,5 cm Isso quer dizer que eu sou canhoto, porque o lado esquerdo está maior Porra A minha circunferência abdominal, por exemplo, está com 85 cm Assim, em volta da minha barriga aqui O abdômen é 85 cm Eu quero baixar isso aí para pelo menos 79 cm no carnaval Vamos ver se a gente consegue, né Coxa eu não sei se eu vou conseguir muito Porque é um músculo muito difícil de treinar, de sair e tudo mais Mas eu vou me esforçar bastante E o bíceps eu quero 42 Carnaval 42 Meta 42 no bíceps Dos dois lados Para não ficar estranho Merda E aqui ó, peitoral Peitoral está com 105 Não, 104,5 105, cacete 104,5 de peitoral E quadril Parte da bunda 102 Então anotem a vocês que estão acompanhando o projeto aí Anotem bem essas medidas aí Que no carnaval A única que eu quero diminuir aqui é a barriga, né? Na parte abdominal eu quero diminuir para 79 Vamos ver se eu consigo chegar com 79 no carnaval, né? Vamos ver aí Vocês me apoiando aí, se inscrevendo no canal Deixando o like vai ser muito importante para mim Então é isso, gente Vocês já sabem Ah, esqueci de falar Eu tenho 1,73m de altura E... Então eu tô... É, 79kg eu ainda tô acima do peso Apesar de que eu quero chegar no carnaval com 85 Mas como assim, vagabundo? Se você já tá com porra 79kg e tá acima do peso Como é que você vai chegar a 85 no carnaval E quer diminuir a cintura? Relaxa aí, porra Relaxa aí, meu passado perigoso Que eu vou passar essa missão aqui no canal Seu merda Então, se ficou essa dúvida naturalmente também Então eu vou deixar aqui uma parada aqui, ó No próximo vídeo eu vou falar sobre como que vai ser a minha alimentação Daqui até o carnaval, né? Se você não sabe o projeto que começou ontem Era um projeto de 60 dias O carnaval começa dia 10 de fevereiro Então começou agora no dia 10 de dezembro, né? Um caos total dando 2 meses Aproximadamente 60 dias E no próximo vídeo eu vou falar como é que vai ser a minha alimentação Até o carnaval Então seria bom se vocês também, pô, aproveitassem algumas coisas que eu vou dizer Esse é o próximo vídeo E no outro vídeo Vai ser depois do próximo Que não vai ser o que vai vir agora Vai ser o outro Se é que você entendeu o soceiro que eu fiz aqui A gente vai falar sobre o quê? Sobre os treinos Como é que vão ser os meus treinos Como é que estão sendo os meus treinos Já que já começaram Até o carnaval Vou passar tudo Tudo Vocês vão ficar por dentro de tudo Então se inscreve no canal se você não é inscrito Se você tá acompanhando Like Porra, eu vou pedir mais like nesse vídeo, não Então é isso, galera Se inscreve no canal Deixe seu like Acompanhe o projeto Acho que vocês vão gostar muito E beijo na bunda E até, não sei Essa semana eu devo gravar outro vídeo Fui 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 Fui